é só um bom dia pessoal só que eu achei o negócio aqui é um tipo um jarrozinho né mas eu achei né e eu vou mostrar para vocês aqui o que vai para o lixo né a gente pode tá alimentando tem umas ideias mostrando aí né que a gente pode fazer a criatividade né ele realmente é dado você cada um de vocês que assistir esse vídeo né curtir a partir da se inscrever só isso aqui eu achei que nós vamos fazer isso aqui ó eu achei ó tudo coisa que é por lixo né porque mostrar pra você que a gente pode fazer né que vai para o lixo né a gente pode tá utilizando ela tem alguma coisa né eu vou furar aqui ó eu vou furar aqui só tô falando aqui né vou fazer um furo no meio não muito grande né e quando eu vi esse jarrozinho aqui só isso aí tá já vai mais eu aqui ó aqui ó fazer um furo no meio aqui ó e é um plástico recebe ressecado né e aí só utilizando essa coisa que aí para cima e é bom só é que você tem ideia assim né isso que vai para o lixo vou pegar aqui uma faca achei uma faca aqui para tirar essas o negócio já está meio ressecado vamos ver se isso aqui já acaba aqui não cabe ainda vamos largar isso mais vamos largar isso mais mais um pouco só que está um pouco escuro não é um pouco escuro né mas eu espero que dê para assistir o vídeo né um pouco escuro aqui dentro não está no outro lado né mas eu vou levar aqui a cor aqui e só é a cabeça até passar esse negócio aqui só é assim ó ó ó ó ó ó ó ó ó o que acontece é um comigo para não ter problema só vou dar mais uma larga desse Enem o vídeo vai ficar um pouco compridinho mas vai ficar bem bacana bem interessante tá ali sim mais né isso aí pessoal ele tem que ficar bem encaixadinho assim ó pra não correr vamos tirar ele aqui né vou encaixar agora aqui pessoal eu só não vou colar não vou colar ele não o que eu vou fazer aqui pessoal ó esse negócio dele aqui eu vou fazer um buraco né fazer um buraquinho aqui ó fazer um buraco aqui ó até entrar aqui ó ó pronto fiz um buraquinho aqui ó eu vou dar uma descascadinha aqui pra não ficar aquele bolão né não ficar aparecendo muito tá aí só já fiz aqui né agora eu vou tirar né não vou usar mais esse ferro quente vou tirar vou pôr aqui no canto então pessoal aqui ó aqui outro cabo olha que eu achei ó eu achei né então vamos ver se ixi vou ter que usar o ferro hein o negócio aqui não fica o buraquinho parece que ficou meio estreito ficou estreito hein ainda bem o ferro não tá aqui dentro vamos ver se mas não vai gisinha nele aqui só ó cuidado no dedo aqui ó vai gisinha outro aí vai gisinha ó não vai gisinha vai gisinha eu vou dar uma ó aqui ó o que vai acontecer isso foi aqui por dentro aqui ó e vamos dar uma aqui o que vai acontecer aqui é bom você dá uma embolada bola emboladas ainda assim nesse estilo assim ó para não ficar aqueles e da torcida sem esses filhos em assim ó e a sensação e aqui só na cabecinha aqui ó de ser esse cliente a coisa que vai para o lixo vai para o lixo e eu vou dar uma e está dentro aqui vou repulcar pronto só aqui ó trampo feio aqui viu trampo feio agora aqui eu vou pegar uma tô sem fita né mas aqui tem uns pedacinhos aqui ó só para não tá aqui ali a moral né a minha fita eu acabei perdendo aqui pessoal ó certo e já foi já a minha fita é isso aqui ó é isso aí agora eu vou colocar aqui ó aqui vou dar uma espécie aqui ó a ficar não te muda a espécie aqui ó Ó, pra você ver aí, ó Aqui Dá só uma encaixadinha aqui Encaixou Encaixou aí Agora aqui Eita Não coxei muito bem, só Terminou aqui, caindo aqui Não quebrou não, graças a Deus Não apertei o negócio aqui Aqui tem o encaixe, né Vamos ver aqui Problema, não precisa encaixou, viu Vai encaixar daqui agora Deixei esse capulho aqui, só Pronto, ó Nunca achou, por isso aqui, ó É caro sem, viu Ui Ui Uma coisa aqui, só Acabou saindo aqui, só A ligação Acabei desligando aqui Puxei muito aqui Acabei desligando aqui, ó Acabei desligando aqui O negócio aqui, ó Puxei muito É caro sem, ó É caro sem, ó Vamos lá, vamos lá Vamos lá, né Negócio Negócio pra ser fácil Mas demorou Y, ó Agora encaixou Então encaixadinha aqui, viu Pronto Ó Encaixou Deu uma demoradinha, pessoal Mas deu certo Pronto Tá aí, pessoal Demorou, mas Assim, pessoal Como é que ficou aí, pessoal Nossa bajurzinha Você vê aí? E é leve, hein Ficou bacana Deixa eu desligar aquela coisa aqui Ó Ó Aqui lá, o que é pro lixo, pessoal Né? Dá o que é pro lixo A gente sempre dá um jeitinho aí pra fazer Fazer um artesanato, né? Tá dando um jeitinho Porque eu não tenho uma ideia Ficou assim Deu uma entrapalhada aí, pessoal Porque eu vim embora ainda E acabei puxando mais de vigor, né? Era pra ser uma coisinha de Cinco minutos Terminou aí em quinze Quase dezesseis minutos Mas isso aí, pessoal O resultado é Pessoal Ó o que é pro lixo aí, pessoal O nosso abajurzinho, né? Isso aí é pro lixo Tudo aqui é pro lixo, pessoal Tem um vídeo completo aí Se você assistir, pessoal Demorou um pouquinho, mas Não vale a pena assistir, né? Aquilo que vai pro lixo Você pode estar utilizando Fazendo uma coisinha bem bacana aí Né? Sem gastar nada Né? Olha como é que ficou O nosso abajurzinho aí Ficou top Ficou top Ficou top